Música Você sabia que existe uma lei que concede R$ 111,92 mensais para alunos do ensino médio da rede estadual? Em 2021 foram atendidos 218 mil estudantes matriculados nas escolas estaduais. Em 2022 são beneficiados 251 mil estudantes. Para receber a Bolsa Estudo o estudante precisa ter uma frequência mínima mensal de 75% e aprovação bimestral em todas as disciplinas, com média superior a 6. O crédito do Bolsa Estudo é depositado no cartão entregue nas escolas e pode ser utilizado para a realização de compras. Ao todo são 10 parcelas repassadas pelo programa ao longo do ano para os estudantes. O programa Bolsa Estudo busca incentivar a aprendizagem, combater a evasão escolar e atenuar os efeitos da pandemia da Covid-19. É alego garantindo que os direitos de todos sejam preservados. Legenda Adriana Zona Fui. Legenda por Sônia Ruberti